For 180, crazy, thinking about the way I was Did the heartbreak change me, maybe But look at where I ended up I'm all good already, so moved on, it's scary I'm not where you left me at all So, if you don't wanna see me Olá meus alunos do nono ano Bem vindos a nossa aula virtual Onde hoje nós começaremos o nosso terceiro volume Espero que já estejam nas mãos de vocês O nosso terceiro volume aí do livro Estaremos iniciando então a partir da página 2 É claro que vocês já sabem que a gente vai estar seguindo Um pouquinho de cada vez, como a gente sempre faz E dessa vez o capítulo 7 ele estará trazendo características físicas No caso paisagens naturais a respeito da Ásia Então o continente da vez, o continente que está aí na roda É o continente asiático Bom, primeiro a gente tem que entender que o continente asiático É um continente até com muitas paisagens naturais Inclusive paisagens inóspitas Que significam lugares que seriam impossíveis de viver Impossível de morar, tá? Então é isso que significa a paisagem inóspita Outra característica é que nós temos muitos lados, muitos rios Nós temos uma variação muito grande também relacionada ao clima Em relação ao relevo Então tudo isso aí faz parte da nossa característica Da nossa paisagem natural Antes de mais nada é importante a gente falar sobre a extensão territorial da Ásia Até porque é o maior continente que nós temos dentro do nosso globo terrestre Temos aproximadamente 45 milhões de quilômetros quadrados E um continente tão grande também contaria com a maior população relacionada ao continente Temos em torno de 4,5 bilhões de habitantes dentro do continente asiático Não estou falando de países, tá gente? Estou falando de continente Então a gente terá dentro do continente asiático Países que terão muitos habitantes Como a China, como a Índia E teremos também países que terão menos habitantes Mas o somatório, o conjunto disso tudo Nós teremos a maior população de continente Seria o continente asiático É importante a gente dar uma olhadinha aqui na página 3 Quando a gente observa que a maior parte do continente asiático Ele está de uma forma setentrional Ou seja, ele está bem ao norte E também a sua extensão nessa parte longitudinal Ela também é muito extensa Justificará, inclusive, a questão de climas e vegetações tão variadas E também uma paisagem tão diferente Que estará variando de país para país Então vamos dar prosseguimento a esse conteúdo Indo para a página 4 Lá na página 4 A gente já tem, já de cara, algumas atividades Nós temos aqui quatro tipos de paisagens Vinculadas exatamente ao continente asiático A gente tem uma na Arábia Saudita A gente tem uma no Japão A gente tem uma na Malásia E uma paisagem também no Cazaquistão Aí o autor pede para você fazer um olhar geográfico A respeito dessas quatro paisagens aqui E você irá estar fazendo uma descrição dessas paisagens Aquilo que você está vendo Então se não existe uma resposta correta O autor pede que você faça uma leitura visual Do que você realmente está vendo aqui Relacionado às paisagens do continente asiático Pois bem, vamos começar falando então Sobre relevo e hidrografia Nós temos aqui na Ásia Dois pontos que a gente poderia dizer Que são pontos cumes Por quê? Eu tenho um ponto mais alto Com 8.848 metros de altura De altitude Que seria o monte mais alto O relevo mais alto que eu tenho dentro do mundo E eu tenho também o relevo mais baixo Então eu tenho extremidades aí Bem acentuadas A extremidade mais baixa É o próprio Mar Morto Que ele fica a 400 metros Abaixo do nível do mar Ué, abaixo do nível do mar? Gente, mais uma vez Lembrando, né? Nós temos o nível médio O nível médio é o nível do mar É o nível zero Eu tenho altitudes acima E eu tenho declives Eu tenho partes mais baixas Do que o nível do mar Como, por exemplo, os próprios países baixos Por que recebem esse nome? Justamente em função deles Terem uma altitude inferior Ao nível do mar Que seria zero Tá bom? Então eu tenho 400 metros abaixo O mar Morto Os países baixos Eu não me lembro aqui Não me recordo Mas também são bem mais baixos Do que o nível do mar Outra característica muito interessante Até que justifica também Essa localização De partes, né? Da Ásia Serem inferiores Ao nível do mar Eu poderia dizer Que são as próprias Placas tectônicas Há uma movimentação Muito intensa De placas tectônicas Dentro do continente asiático E mesmo se tratando De movimentos internos A gente sabe Que toda movimentação De placa tectônica Sempre estará gerando Que tipo de situação? Formação de montanhas Formação de cordilheiras Então a gente tem Sempre uma movimentação Sempre teremos Uma continuidade De formação de relevos E já que eu estou falando Sobre tectonismo Já que eu estou falando Sobre essa movimentação De placas tectônicas Dá uma olhadinha No mapa Que o autor sugere Para vocês Na página 5 Olha só Que interessante Está vendo Que eu tenho Uma posição Que ele resolveu Mostrar para vocês Aqui Que ele resolveu Simbolizar Gente Exatamente aqui Nessa região Em pleno pacífico Eu diria Que nós temos Exatamente Placas tectônicas Se movimentando E cada pontinho Eu acredito Que pelo vídeo Não dá para ver Até pela resolução Mas cada pontinho Pode olhar no seu livro Cada pontinho preto Desse Que você estiver vendo Nesse momento Você pode entender Que é um vulcão Então Eles acabam Fazendo Vamos dizer O formato mais próximo Desse que eu estou fazendo Aqui com o dedo É um círculo Então Vulcões A gente sabe Que são vulcões Que não estão extintos Estão ativos Então O que sai do vulcão São lavas vulcânicas E a gente então Teria Fogo Daí o nome Círculo do fogo Justamente Em função Dessa quantidade De vulcões Que também São provenientes Da movimentação Das placas tectônicas E sempre lembrando Conforme eu já disse Anteriormente Que movimento De placas tectônicas Irá gerar Orogênia O que é orogênia Formação De montanhas Ah, Celão Então eu poderia dizer Que os dobramentos Que existem Nessa região Principalmente Das cordilheiras Do Himalaia Ela tem a ver Com esse processo De orogênia Sim, gente O tempo inteiro Lembra que eu falei Há poucos instantes Atrás Movimentos De placas tectônicas Movimento Formação De relevos Vamos dizer Sintetizando Seria isso Todo relevo A gente já Aprendeu Que são saliências Que ocorrem No solo O relevo Não é proveniente Disso Aí eu posso ter Tanto relevos No sentido De partes altas Como eu posso ter Também Depressões Como eu posso ter Planícies Então tudo isso aí Está vinculado Ao relevo E já que eu falei Sobre planícies É importante a gente Lembrar que nós temos Nessa região aí Uma planície Formada Especificamente Por sedimentação Provocada Pelo rio Ganges Esse rio Ele é Totalmente Sagrado Para os hindus Mas eu tenho Uma concentração Ainda maior De sedimentação Através do rio Brahmaputra Que a gente Dá o nome De planície Aluvial Eu convido-os Inclusive A estarem Olhando o mapa Também na página Seis Dessa vez O autor Foi bem feliz Ele colocou Bastante ilustração Todas as vezes Que vocês virem Essas tonalidades Aqui A gente já sabe Aprendeu lá No sexto ano São tonalidades Falando a respeito De aspectos físicos Principalmente De relevo Também podemos Utilizar isso aqui Para poder falar Sobre hidrografia Então observem Que quanto mais Escuro for a minha cor Mais altos São os locais Essa região aqui Que eu falei Anteriormente Nós temos aqui O país Que a gente Dá o nome De Bangladesh Nós temos Aproximadamente Uma grande Concentração Populacional Uma das maiores Do mundo A gente tem Em torno De 1100 Habitantes Por quilômetro Quadrado Ou seja A densidade Demográfica Desse espaço Seria essa Eu tenho Aproximadamente 147 mil Quilômetros Quadrados Dessa forma A gente tem Uma extensa Área Com aproximadamente 166 Milhões De habitantes Então gostaria Que vocês estivessem Depois dando Uma analisada Esse aqui é um mapa Da Ásia Praticamente Total Toda parte Inclusive Incluindo aqui Até a própria Rússia Asiática Tá bom O mais interessante Aqui da gente Olhar esse mapa É sempre Dá uma olhadinha Aqui embaixo A localização Relacionada Ao mundo Sempre que você Vê um quadradinho Vermelho No mapa Mundo É o local Que está sendo Demonstrado Na nossa Ilustração No nosso mapa Tá bom Vamos falar um pouquinho Sobre montanhas Eu já comecei A nossa aula Hoje falando Sobre a cordilheira Do Himalaia Que é a maior Do mundo Vamos dizer assim Onde a gente tem ali Um dos maiores Picos do mundo Também Que é Obviamente O Monte Everest Então só para a gente Ter uma Identificação Vamos fazer um GPS Aqui de localização Dentro desse espaço Asiático Gente Faz divisão aí Com essas cordilheiras Do Himalaia A China A Índia E também O Paquistão Então esses três países Fazem fronteiras Com esse monte Com essas cadeias De montanhas Do Himalaia Professor Apesar de ser Muito alta A gente poderia falar Que o Everest Ou que a cordilheira Do Himalaia São formações Antigas Rochosas Antigas Não Claro que não Né gente Se Nós estamos Trabalhando Com grandes Altitudes A gente Sempre estará Trabalhando Com rochas Recentes De formação Recente Por que isso ocorre? Porque Conforme eu já disse E repito Quantas vezes Forem necessárias O tempo todo Essa movimentação De placas Tectônicas Está em processo De formação De relevo Então essas rochas São consideradas Rochas Recentes Relevos De formação Recente E quando é Que eu identifico Formações Rochosas Antigas Lembra lá Dos agentes Naturais O que são eles? A chuva O vento A neve Dependendo da localização As próprias Ações Antrópicas Lembra O que são Ações Antrópicas? Não é o homem No caso Modificando Toda a forma Natural Que já existia Então Gente Toda rocha Antiga Normalmente Ela é mais Arredondada Porque ela já Foi desgastada Ela ainda Apareceu Lá na era Pré-cambriana Então assim Normalmente A gente tem Rochas Mais baixas Relitos mais baixos E mais Desgastados Até mesmo Com agulhas O que são agulhas? O vento vai batendo Vai desgastando E forma realmente Como se fosse um buraco De agulha Isso é muito comum Inclusive aqui na Ásia Mas Eu tenho A maior parte Da minha formação Nessa área Que nós estamos trabalhando Inclusive gente Aqui também faz parte A gente poderia falar Sobre o Nepal E sobre o Butão também Essa região aqui Ela também Compreende Esses dois Paísinhos Pequenos Mas muito Importantes Aqui Dentro dessa Cordilheira Do Himalaia Em relação Aos Planaltos Eu tenho Muitos planaltos Interessantes Nessa paisagem Asiática Dentro desse Contexto Mas eu gostaria De estar dando Destaque Para alguns Eu tenho O do Tibete Principalmente Ali Ao sul Da China Eu tenho Também O do Pamir Que faz fronteira Com o Tadjiqistão Com o Paquistão E também Com o Afeganistão Inclusive gente O planalto Do Pamir Ele é conhecido Como o telhado Do mundo Ele recebe Esse nome Por abrigar Elevações Com mais De seis mil Métros De altitude Interessante Agora Quando eu falo Sobre planícies Dentro dessa Região Do continente Asiático São Planícies Que inclusive Tem até Toda uma história Montada Em cima Dessas planícies Já de Tempos Muito 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 Remotos No caso Eu tenho A questão Da planície Da Mesopotâmia Lembra Da Mesopotâmia Onde Criou-se Uma região Entre rios Entre o rio Tigre E o rio Eufrates Atualmente Essa região É o país Chamado Iraque Outra situação Também Devido ao rio É a planície Indo-Gangética Devido ao rio Ganges Ali na Índia Mais planície Agora na China Formada ali Wang Yi É o rio amarelo Eu tenho também A planície Do rio Azul Também conhecido Como Yangtze Que é O nome Que corresponde Ao rio Azul Ambos aí No leste Da China Então gente Já deu pra perceber Que é uma região Com muitos rios É uma região Com muita Hidrografia Então assim Praticamente Eles utilizam Isso de todas as formas Seja através de hidrovias Para fazer escoamento De produção Dentro das suas Empresas Dentro das suas Indústrias Seja também Para mover Usinas Importantes Que nós temos Dentro dessa região Ou seja A parte hidrográfica É uma parte Muito rica Em relação A essa região Asiática Esse continente Asiático Bom gente Tendo em vista Então que nós Vimos grande parte Do conteúdo Sobre relevo E hidrografia Do continente Asiático Nós vamos ficando Com a nossa aula Por aqui Eu gostaria de pedi-los Que estejam Fazendo as atividades Que encontrarem Até Essa parte No caso aqui Até a página 9 Sim Até a página 9 A gente Tem aí Essas atividades Respeito de hidrografia Respeito de relevo Mas São pequenas atividades Não está valendo o ponto A única coisa Que eu gostaria de pedir É que a partir de hoje Você começasse Anotar no seu caderno Coloque lá Como título Capítulo 8 Capítulo 7 Desculpa Ásia Paisagens Naturais E faça Um resumo De tudo Que você Assistiu Nessa aula É para encerrar O resumo? Não Deixa lá no seu caderno Tá Quando nós Terminarmos Este capítulo O que você vai fazer? Automaticamente Você terminou O seu resumo Aí sim Ele estará Valendo Pontos Eu vou falar O momento exato De você encaminhar Para mim O seu resumo Beleza? Então Só para você Não ficar aí Marcando bobeira Se for necessário Reveja essa aula Ou então vá lá no livro E comece a resumir Justamente para facilitar Os seus estudos E também para você Ser pontuado Posteriormente Tem muito aluno Conforme eu disse No vídeo passado Que não assistem As aulas Estamos No ano letivo De 2020 Com um método Diferente Em breve Nós teremos live Já estou Hoje Comunicando Para vocês Mas é interessante A gente saber Que é necessário Que vocês Estejam fazendo Esses apontamentos Essas anotações Esse resumo Terminou a aula de hoje Isso que eu estou falando Aqui não tem necessidade Só o que eu expliquei Anteriormente Terminou a aula de hoje Vai lá Vai anotando o resumo Quando vier a próxima aula Na semana que vem Vocês já estão sabendo disso Dá continuidade Assiste um pouquinho Para Anota o que eu falei De acordo com o que você entendeu Aí Dá continuidade Entendeu mais um pouquinho Para o vídeo Anota mais um pouquinho E assim a gente vai Construindo aí Um material Muito bom Um material que será valorizado Não sei ainda Quantos pontos Eu irei dar Pelo que eu entendi Aqui gente Esse bimestre Nós teremos O estudo De Três capítulos Tá Então nós vamos Dividir aí Em torno de Dois capítulos Valendo três O resumo Ao final de cada um E um capítulo Valendo quatro Eu só vou Verei depois Qual que vai valer Quatro Qual que vai valer Três E a gente dá uma olhadinha Ou dois valendo Três e meio E um valendo três Fica ao meu critério Vocês vão ficar sabendo Quando vocês estiverem Lendo lá O Google Sala de Aula Bom Gente Fica com Deus Um grande abraço Espero vocês Na nossa próxima Vídeo aula Tchau 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 Tchau